Milagres. Sim, João. Sinais e maravilhas. De quem? Você. Vai acrescentar esses itens à minha lista de infrações? Só um fariseu. Você teria rotulado Moisés de louco por conversar com um arbusto. Você considera si mesmo igual a Moisés? Ah, meu Deus. Conte-me sobre o seu ministério. Você se lembra de quando César viajou pela Judéia? Sim. Enviaram vários homens para limpar troncos e sujeira para o rei que viria. Abram caminho para o rei, eles gritavam. Preparem o caminho. As estradas em Jerusalém não têm esse problema, mas eu me lembro da visita. Eu tive que me mudar. Os romanos não são gentis com o sem-teto e eu perdi minhas posses. Muitos em Jerusalém também se apavoraram. Eles tiveram a sorte de ter você para confortá-los. Por um preço, é claro. Nós devíamos abrir caminho para você, João. Por isso me conta essa história. Eu não gosto da sua túnica. O custo dessas vestimentas poderia alimentar três crianças em Nazaré por um mês. Você é de Nazaré? Uhum. E de Jericó? E de Belém? Jaffa? Hebron? Entendi. Bom, você tem um novo lar agora. Seja qual for sua missão, espero que tenha completado. Achei que quisesse saber dos milagres. Mas primeiro, eu gostaria de lhe contar sobre um milagre que eu vi, mas que não consigo compreender. E depois fazer acusações. Isso não tem sentido. Está claro que você não é um louco babão, mas é tão irracional quanto. Você me aprisiona e depois me acusa de ser mal-humorada. Não sou seu captor. Você não entendeu? Esta é uma cela romana. Eu vim falar com o carcereiro em seu nome. Em meu nome? Por que realmente veio, velho? O motivo oficial? Você é um cidadão judeu. Se você violou a lei judaica, cria-se um precedente perigoso para permitir que Roma faça julgamento. E o verdadeiro motivo? A verdade é que estou longe de casa. Estou procurando em lugares onde eu nunca iria, porque eu busco uma explicação para algo que eu não consigo esquecer. Ninguém mais sabe o que está aqui. Conte-me desde o começo. Vários demônios? Eu mesmo vi. Eles zombaram de mim? De dentro da boca da mulher? Não havia nada que pudesse ser feito por ela, exceto um milagre. E ela não disse quem a resgatou? Ele não revelou o nome dele para ela. O quê? O que foi? Sou. Mas o quê? Se ele está curando em segredo, os sinais públicos não devem demorar. Sinais públicos? O quê? Você o conhece? Pode-se dizer que sim. Qual o nome dele? Quem subiu aos céus e desceu à terra? Eu perguntei o nome dele. Quem encerrou o vento nos seus punhos? Não cite Salomão para mim, vira lata selvagem. Quem amarrou as águas em sua roupa? Termine. Não, responda-me primeiro. Professor de Israel, termine as palavras de Agur, filho de Jaque. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Você deve saber. Você é negligente com a Torá. Deus não tem filho, exceto Israel. Israel é o único filho dele. Todos nós. Pense o que quiser. Vão matar um homem por uma blasfêmia como essa? Quem vai? Você. Seria um precedente perigoso para Roma julgar. Eu nunca devia ter vindo aqui. Você dormiu sua vida inteira. Abra caminho para o rei. Ele chegou para despertar o mundo. Mas alguns não vão querer acordar. Estão apaixonados pelas trevas. Eu quero saber qual dos dois você será. Agora, se esse homem é como você acredita ou se ele existe, você deve deixar esta região. A sua presença só o colocará em risco. Se acha que ele precisa da minha ajuda? Não ouviu nada. Não ouviu nada.